O Val, terceira posição, uma corrida interessante pra você, já que você vinha tentando chegar nos pompeiros, né? Eles vinha mantendo uma diferença em relação a você que não deixava você tentando contar. Mas no final das contas, uma terceira posição que dá pra realmente criar uma expectativa de uma grande temporada. Boa, sem dúvida. Na verdade, os pompeiros, eles são bem fortes, né? Tem um ritmo bem superior. Eu fiquei feliz de entrar nessa casa. Eu até larguei bem, mas aí acabei me embolando lá e foi bom, porque eu ganhei uma aula ali, sabe aquela aula de instrutores? E aí me briguei pra fazer a minha corrida e não entregar gente em um e chegar aqui junto com eles, que é uma honra pra mim. Uma vez que, meu, pro Amador, pro Estreante, agora pro, é muito legal. Queria agradecer a todo mundo que veio aí, tá? A todo mundo que torce pra mim lá em casa. A Target Race, a K10, a Techfield, a todos, ao Barba, ao Alva, ao Alfredo, ao Alva, meu jogrão, meu pai. E aí E aí E aí Tchau. 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 Certo ao fina com o comandante que levantem seus tropeios, levantando tropeio, para foto oficial, Vamos juntar todo mundo aí, vamos juntar para fazer uma festa bonita E vamos agora para a festa do seu fã Já peço a presença dos pilotos da categoria Pro Amador Flávio Pavanelli, Diego Viveiros Flávio Pavanelli, Diego Viveiros